A possibilidade do Parlamento Nacional se rala com o Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero. Já foi em reunião no Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero, Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laija Tetén, durante o ano do ano, o Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero foi a representação onde foi a reserva do Parlamento Nacional Liga do Fundo Minarai. Também o Presidente do Parlamento Nacional fez o assunto do líder bancário do Fundo Petrolífero, onde discutiu a decisão da alteração da lei ou a rala com o Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero. O 27º sete e o número 4 sete, caso o Presidente da República ou entidades titulares, Laija, Siritengue, fosse a representação. Mas durante quase 20 anos, Laija. Apoio Luiz, se a gente tem uma divisão da lei, E a Noruega Plus tem uma titular, se a gente tem que for, Conselho, mas a deputada, se a quem fizer uma decisão legal do Fundo Minarai, não vai ser a lei ou a rala com a dia ou o KFD. Não é o que a decisão, claro que a gente tem que fazer com os titulares, mas durante a representação ainda não é o famoso impacto para o quórum. O quórum não é o que a gente tem que fazer, não é o que a gente tem que fazer. Mas se não é o quórum, isso não vale, porque senão o mínimo tem que fazer, nem a interpretação da lei. O quórum não é o que a gente tem que fazer, não é o que a gente tem que fazer.